Meu nome é Fagner Santos e tenho uma dúvida crucial. A youtuber Eli me chamou de Rangeldet, por eu ser um inscrito no canal do Luiz César Rangel. Conforme é possível verificar, eu me inscrevi em vários outros canais. Isso faria de mim sim com alguma coisa? Número 1. Uma enriquete. Número 2. Um otário. Número 3. Uma cidete. Número 4. Um boguete. Não vá confundir o G de Gato com o Q de Queijo, viu meninos? E por fim, um inteligentista. Não. Segundo ele e seu esposo, eu jamais seria um inteligentista. Mas, para provar que eu não guardo nenhum tipo de rancor ou má por ressentimento, eu me inscrevi tanto no canal da Eli quanto no canal do seu marido. Eu não fico triste, nem chateado, tampouco surpreso pelo comportamento de determinados youtubers. Eu já falei uma vez, eu sou singular, ímpar, único, assim como você e assim como tudo que existe. Eu sou diferente, não me sinto melhor e não há razão para me sentir pior do que qualquer um. Eu sou diferente, mas não costumo agir com indiferença, porque eu não deixo que as diferenças façam a diferença. Tenho uma boa noite para vocês.